A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom, eu senti de compartilhar com vocês um sonho que eu tive essa semana, que passou, sabe? Eu pensei que podia ser somente comigo, porém eu tô sentindo de compartilhar com os irmãos. Eu sonhei que eu estava... eu sabia que era um grande templo católico, porém eu não via o templo, o templo estava atrás de mim. Ao meu lado, que eu também não via, mas eu sabia que estava lá, estava a minha sogra, que já morreu, já faleceu, e ela era católica. E eu via à minha frente uma escadaria muito grande, pra mim descer essa escada. E essa escada, conforme eu ia descendo, ela ia se tornando muito íngreme, de maneira que eu nem via mais o fim da escada. Eu pensava, nossa, eu vou cair, eu não vou conseguir descer essa escada, porque ela era muito íngreme. Ao pensar assim, eu senti um anel cair da minha mão, eu ouvi o barulho dele descendo a escada e caindo. E automaticamente eu olhei pra minha mão e falei, nossa, de onde veio esse anel? Olhei a minha aliança, ainda estava no meu dedo, eu falei, de onde veio esse anel, se a minha aliança tá aqui? E eu fico olhando pra onde o anel foi, o anel foi fazendo barulho, descendo os degraus da escada, até chegar lá embaixo. Lá embaixo eu via pessoas caminhando, um chafariz, e o anel rolou, e uma mulher de cabelo curto, uma senhora, pegou esse anel na mão. Mesmo de longe, que a escada era alta, era como se eu visse a cena de perto, como se eu aproximasse e visse de perto. Ela pegou aquele anel do chão, olhou pro anel, e quando ela olhava, arregalava os olhos pro anel assim, aquele anel emitia um brilho no rosto dela, que parecia ouro, reluzente, sabe? Ficou aquela luz na face dela, assim, do brilho daquele anel. E ela guardou o anel pra ela no bolso. Aí, diz que eu terminei de descer aquela escada, e chegando lá embaixo, eu fui direto nessa mulher, nessa senhora. Ela estava sentada no chafariz, e atrás dela, tava o esposo dela segurando, ela sentada, o esposo dela de pé segurando nos ombros dela. E eu perguntei pra ela, você viu o anel que caiu da minha mão? Ela disse, não, não vi, não faço ideia de que anel você está falando. Aí, então, eu acordei. Acordei, e ao acordar, eu já tive, pensando no sonho, já tive discernimento, daquela passagem de guarde o que tem pra que ninguém roube a tua coroa. Essa foi o entendimento que eu tive, sabe, no sonho. E fiquei pensativa, porém, agora eu senti vontade de compartilhar com os irmãos, sabe? Porque aquela escada era tão íngreme, tão íngreme, que eu tinha a impressão que eu ia cair pra frente ao descer aquela escada. E assim tem sido, né, um pouco a minha vida, com dificuldades, com provações, que às vezes, sabe, parece que não vai ter fim. Aquelas provas que eu tô passando, que eu nunca passei em toda a minha vida, sabe? Mas eu continuo firme e forte, firmado na rocha que é Cristo, de que um dia Ele vai vir nos buscar, sabe? Eu espero muito no arrebatamento, então eu não deixo que as provas do meu dia a dia venham abalar a minha fé, sabe? Porém, eu tive esse sonho que eu sempre estou relembrando, dia após dia, sabe? Ele vem me lembrar no dia a dia esse sonho. Então, eu senti vontade de compartilhar com os irmãos. Se alguém tiver alguma outra interpretação a me passar, tá? Mas ao acordar, eu tive essa interpretação do sonho. Boa noite, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Abertura